Centenas de funcionários foram às ruas pedir socorro pelo hospital. O grupo, organizado pelo Grêmio de Colaboradores da instituição, manifestou apoio à direção e pediu agilidade no pagamento da dívida, que hoje alcança os 25 milhões de reais. O hospital tem 1.600 empregados diretos. Como nós temos pacientes no hospital, alguns funcionários ficaram cuidando dos pacientes. Eu imagino que deve ter aqui uns 600, 700 empregados. O grupo seguiu em passeata, do hospital até a Catedral São José. No meio do percurso, pararam e fizeram uma prece pela instituição. É necessário, até porque o hospital é uma entidade filantrópica e ele é dirigido por irmãs escolares de Nossa Senhora e é de maneira cristã. Então, esse objetivo, todos que trabalham têm na consciência essa oração. A entidade segue negociando com os governos municipal e estadual e aguarda o pagamento de uma dívida de 25 milhões de reais. Enquanto o valor não é pago, o atendimento pelo SUS segue paralisado e os funcionários expressam preocupação. Porque as contas estão vencendo, hoje vence o pagamento do mês de novembro, não tem dinheiro para fazer o pagamento. Para fazer a primeira parcela do décimo terceiro, recorreram ao empréstimo bancário. Então, e agora não vai ser possível recorrer para o pagamento. Tem já dia 20 a segunda parcela do décimo terceiro e lá em seguida o pagamento de dezembro em janeiro. Então, é muito difícil. O hospital não suporta essa dívida, essa situação e por isso ele pede socorro.